Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus A voz de Deus Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus A voz de Deus Vinde exultemos de alegria no Senhor Aclamemos o rochedo que nos salva Ao seu encontro caminhemos com louvores E com cantos de alegria celebremos Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus A voz de Deus Vinde adoremos e prostemo-nos por terra E ajoelhemos ante o Deus que nos criou Porque Ele é o nosso Deus Nosso pastor E nós somos o seu povo O seu rebanho As ovelhas que conduz com sua mão Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus A voz de Deus Oxalá ouvisseis hoje A sua voz Não fecheis os corações Como em Meribah Como em Marça No deserto Aquele dia Enquanto ora Vossos pais me provocaram Apesar de terem visto as minhas obras Não fecheis o coração Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus A voz de Deus Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus A voz de Deus A voz de Deus